Música Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. E 21, né, gente, 15 de fevereiro, já passamos da metade do mês, né, esse mês aí não tem, é o mês curto, famoso, fevereiro, pessoal curtindo férias aí, quem pode, quem não pode, está na cidade, enfim, mas todos aí na labuta ou gozando merecido das férias. Mas vamos aí falando que nós estamos aqui sempre, né, com o patrocínio do Banco do Sul, o Grande Banco do Sul e Grupo Zafre, o grande submercado. O submercado que nasceu em Porto Alegre, nasceu no Rio Grande e faz sucesso absoluto lá em São Paulo, com duas grandes lojas, ganhando aquele espaço, né, difícil, que é o paulista, mas está lá com sucesso. Começou com uma loja, com grandes, né, Bourbon e agora já tem dois. É o melhor submercado do planeta. Vamos adiante falando em pandemia. É incrível, né, o que está acontecendo com aglomerações, né, o pessoal não respeita distanciamento. É a polícia aí, todos os segmentos aí, né, patrulhando a turma, vendendo ingressos descaradamente, uma, duas, três vezes, fazem festa em cemitério, fazem festa, é uma barbaridade, o pessoal não respeita. Tinha que ter uma pena maior, uma penalização maior para essa turma que infringe, né, que não obedece critérios, protocolos, né, decretos, etc e tal, que está abusando aí da bondade das autoridades. O governo faz de tudo para evitar contaminações e esse pessoal aí fica rindo à toa, debochando das autoridades. Isso não pode continuar, ok? Muito bem, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, campeonato brasileiro na sua absoluta reta final. Reta final do Brasileirão. O Internacional foi ao Rio de Janeiro, venceu o Vasco da Gama, né, maravilha, está o Internacional aí ponteando, com um ponto na frente do Flamengo, que também venceu o seu compromisso. Então, domingo que vem, temos aí esse jogaço, né, que é Flamengo e Internacional no Maracanã. O Grêmio, em Porto Alegre, seu reduto, perdeu, perdeu, perdeu para o São Paulo. Estava ganhando, de virada, o São Paulo venceu. Lamentavelmente, o Grêmio perdeu aí três pontos, porque a gente quando diz, né, em casa, não tem torcida, não tem importância, mas em casa tem que faturar os três pontos, né. Então, lamentavelmente, o Grêmio não conseguiu isso aí, o Grêmio não conseguiu isso aí, e o Grêmio está ainda lutando para conseguir uma vaga aí, para, independente de uma vitória, né, na Copa do Brasil, buscar uma vaga na Libertadores 2021. Vamos ver o que acontece, Percival Pugino. Nós, colorados, estamos numa disputa com o Flamengo e temos um jogo direto, acho que é domingo, né? Sim, domingo. É, frente a frente. Mas eu acho que esse fim de campeonato para o Flamengo é pior do que para o Internacional. Porque, primeiro, estamos um ponto na frente. Na frente. Dois, porque o Flamengo pega o Internacional e pega o São Paulo, que vem embalado. Buscando vaga na Libertadores direta? Não, buscando vaga direta, não. Ele pode chegar até o vice-campeonato. Até isso. Porque ele está com o jogo a menos. É verdade. E vai enfrentar o São Paulo na última partida dele. Com o São Paulo que... Só pedreira. Pedreira, pedreira. O Flamengo, então, tem duas pedreiras grandes pela frente. O que dá o Internacional, me parece, uma vantagem importante para esta reta final do campeonato. Não jogou tão bem quanto se gostaria, essa última partida, mas jogou o suficiente para ganhar. Muito bem. Quem é que diz, Zé Vilmar Govinaschi? Eu digo que, neste mundo do futebol, tudo é possível. Até poucos dias atrás, o Percival Pugina, o Roxane Ponzi, telespectadores aqui do programa do José Silva, Fusoatividade, ninguém acreditava que o Internacional fosse estar no topo. Ninguém. Absolutamente ninguém. A gente sempre brincava. O Internacional subia, descia, subia, descia. Tipo gangorra, né? Nós estávamos felizes. Afinal de contas, estava ali no grupo G4. De vez em quando dava uma resvaladinha. Ficava em quinto, mas subia novamente. De repente, subiu e ficou. E permaneceu. O Internacional já podia ter sido campeão Pugina, né? Domingo passado, se não tivesse feito aquela bobagem contra o Esporte Recife. Mas, bobagem, até que ponto, né? Acontece a do jogo. Aconteceu com o Grêmio, ontem também, de virada a perder. Pessoal, acontece a do jogo. Nós temos possibilidades maiores, sim, que o Flamengo. Não tem dúvida nenhuma. Se nós ganharmos o Flamengo, morreu. Já é campeão. Se empatarmos com o Flamengo, temos que ganhar o Corinthians. Somos campeões. Só não podendo perder para o Flamengo. Então, nós estamos, assim, muito mais, vamos dizer, consistentes. Não tem dúvida nenhuma. Temos grandes chances. Nossos jogadores estão bastante otimistas, assim, bastante entusiasmados. Não tem dúvida nenhuma. O nosso técnico... Então, nem se fala, né? O Abelão é o Abelão. O cara merece uma estátua. Teve um momento que ele teve pela bola 8 ali, né? Não teve um momento? Não, não. Então, assim, ó. Essa situação do Abel está estranha, porque se o Gabriel Ramírez se confirmar naquele acordo que foi feito com o novo presidente, com o atual presidente, o Abel termina, pode terminar com a taça na mão e ir embora. Faz parte. É o que foi acordado. Se o contrato prevalecer, vai ser o que acontecer. Vai acontecer. O Abelão termina o campeonato com a taça na mão e vai embora. Dia 28 de fevereiro. É do futebol também. É do futebol também. Mas, enfim, estamos numa situação extremamente privilegiada. Não tem dúvida nenhuma e estamos torcendo muito para que realmente o Internacional consiga liquidar a fatura no próximo domingo. Muito bem. Então, tá. Mais suco Petri há 28 anos nessa bancada para Percival Burgina e José Vilmar Govinaschi, que a Roxane já foi abastecida e eu também. Esse é o suco maravilhoso, né? Natureza, toda prova. Vamos adiante, então. Posso fazer uma observação? Eu acho que essa posição do Internacional do Campeonato tem uma série de explicações. Eu me arrisco a dar algumas. O primeiro, neste ano, foi a saída do D'Alessandro. Porque o D'Alessandro amarrava o jogo do Internacional. Ele já estava realmente com validade vencida. Um titular há 10 anos na equipe, né? Já estava com a validade vencida. Ele segurava o jogo. A bola tinha que passar por ele. E ele não conseguia ficar com a bola há muito tempo. E estava errando, errando o passe, coisas assim. A saída dele liberou o time para jogar de outra forma, de uma maneira mais hábil, mais moderna, mais rápida. Uma sequência de bons treinadores que passaram pelo Internacional. Os treinadores que andaram no Internacional, esses três últimos, foram muito bons. Fizeram um bom trabalho. E trouxeram da base bons jogadores também. E, por fim, eu falo no VAR. Porque o VAR acabou com aquela sequência de errinhos que, ao longo do campeonato, os juízes iam prejudicando os times de fora, dos que estavam disputando o campeonato no Rio e São Paulo. Porque isto era absolutamente comum. Era um cartão amarelo que, daqui a pouco, tirava o craque de campo. Era um pênalti mal adaptado, um impedimento mal dado. E esses errinhos, ao longo do campeonato, viravam pontos que a gente ia perdendo. E o VAR veio tornar a partida muito mais... A arbitragem muito mais correta, mais impossível de o erro do juiz não ser apitado. E vejam como os magistrados, como os juízes erram. Eles dão a marcação, marcam o gol, marcam o pênalti, não sei o quê, daqui a pouco... Para um pouquinho, pênalti. Quantas vezes eles fazem isso? Exatamente. Eu ia aproveitar o teu ato falho, dos magistrados, que bem que a gente podia ter um VAR no Poder Judiciário. Ah, seria maravilhoso. Tem algumas situações que não tem como recorrer, então esse VAR seria bem importante. É verdade. Bem, bem, bem pensado, não é, Roxane Ponce? Muito bem. Está, o Govinas? Acho que está tudo bem, não precisa falar... Eu só vou ajudar um pouquinho aqui na brilhante exposição do professor Percival Pugina. Colocou muito bem as circunstâncias pelas quais o Colorado está nesta situação privilegiada, mas dizer que o Abel, o Abelão, nosso Abel Braga, não é? Ele trouxe um estilo também um pouco diferenciado, não é? De jogo, isso aí colocou o Internacional mais para cima, mais no ataque, com jogadas mais ensaiadas, jogadas aéreas, enfim. Então, vamos dizer assim, uma sucessão de acertos. Ok. Muito bem. Então tá, vamos adiante então, dizendo que nós vamos falar aqui do Banco do Sul, que é o grande, grande Banco do Sul, o banco de todos nós gaúchos, do nosso coração. Ele estende a mão para quando nós todos estamos precisando de um recurso, de uma injeção financeira, seja na pessoa física, na pessoa jurídica, também na pessoa jurídica, como na pessoa física, corporativa e a pessoa física. Então, ele dá condições para a gente reformar a casa, trocar o carro, trocar o apartamento, compras seguros, etc. Então, comprar o automóvel e também nos negócios também, né? Uma injeção financeira, uma dificuldade financeira na atividade empresarial. O Banco do Sul está aí sempre para estender a mão para todos nós gaúchos. Mas ele dá um recado e uma mensagem, um conselho. Aqui, precisamos manter os cuidados no verão, todos nós. Te liga, fica em casa, olha aqui. Use o aplicativo Banco do Sul Digital para resolver o que quiser sem sair de casa. Então, o aplicativo Banco do Sul fica guardadinho aí, sem aglomeração, tá? Bonitinho e faz as operações bancárias. Dá uma olhada. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banco do Sul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banri Sul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, vamos adiante então. Vamos falar aqui no armazém do queijo em pó e o gourmet. Armazém do queijo em pó e o gourmet é um negócio fantástico, né? Só maravilhas da gastronomia da serra, especialmente, porque é a serra da Gaúcha aqui em Porto Alegre. Essa é a proposta do empresário João Tomeleiro, que estabeleceu aqui em Porto Alegre o armazém do queijo em pó e o gourmet. Há alguns anos está aqui. Então, está aí o João Tomeleiro, essa figura que comanda, esse empresário que comanda, né? Que é um gourmet também, é um especialista em gastronomia, que comanda o armazém do queijo em pó e o gourmet. Ele fica onde? Nesta maravilha, na rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis. Lá nós encontramos padaria, queijaria, mercearia gourmet. Temos lá uma oportunidade para quem aprecia o sabor da serra gaúcha aqui em Porto Alegre, tá bom? É aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30. Com esse feriadão aí de carnaval que não tem carnaval, o armazém do queijo não abriu hoje. Mas quarta-feira, está o time todo escalado e começa tudo bonitaço a funcionar a partir de quarta nos horários tradicionais e dias tradicionais. Só fecha domingo o armazém do queijo. Das 9h30 às 19h30, de segundas aos sábados, domingos sempre fechados. Então só tem coisa boa lá, tais como geleias, patês, vinhos, espumantes, salmão, camarão, pato, marreco, bolinhos de bacalhau, teleentrega. Olha aí a teleentrega, taxiando na pista, em seguida que você faz o seu pedido, está chegando o motoqueiro aí, a teleentrega no seu domicílio, seja domicílio residencial ou corporativo, no seu estabelecimento aí, sei que tem consultório, escritório, está tudo de bom. As maravilhas do armazém do queijo batendo na sua porta aí. Queijos importados, nacionais, olha, são pães, só coisas, produtos de primeira grandeza, tá? Te liga então, ok? Espumantes, champanhas, vinhos, né? Falei tudo isso aí, tá bom. Chás, biscoitos, pizzas maravilhosas. Ah, e tem mais cestas para presentes. É uma ideia fenomenal porque você às vezes fica na dúvida. Fui convidado para jantar na casa do meu amigo Govinaski, mas e aí eu vou levar alguma coisa, não vou chegar lá de mãos abanando, então... Aí, uma ideia, armazém do queijo, uma cesta bonitaça, queijos frios, etc e tal. Vai lá, passa no armazém do queijo e vai fazer sucesso quando chegar atendendo um convite de um amigo ou amigos, ok? Muito bem. Vamos adiante falando que Percival Pugina, eu te pergunto, Percival Pugina, que é extremamente articulado. Nós temos essa história do centrão aqui no Brasil, é histórico esse centrão, né? O centrão é uma salada de frutas, né? Uma longa história. É, exatamente. Vamos entender, Percival Pugina, o que é o centrão? Faz uma dissertação para o nosso telespectador aí, esse centrão que tanto se fala, que tem uma composição, agora tem até o apoio do presidente Bolsonaro, o centrão. Vamos ver como é que está essa situação por lá. Muda o Congresso, muda o resultado das eleições, mudam as cadeiras e o centrão continua existindo com novos figurantes. Ele é quase eterno, se tornou quase eterno na política brasileira. Ele nasceu em 1980, fim do ano de 1987, durante o processo constituinte, numa iniciativa de um grupo de parlamentares do centro, centro para a direita, no sentido de conter aquilo que os partidos de esquerda estavam tentando empurrar, constitucionalizar, seria melhor, para fazer do Brasil, criar no Brasil um Estado socialista. E com isso, com a criação deste grupo, houve um bloco de votos suficientes para amenizar algumas iniciativas que estavam prontas para ser votadas e aprovadas, que faria com que a Constituição de 88, que não é, está longe de ser uma grande coisa, fosse muito pior. E ele conseguiu se formar exatamente no fim do ano de 1987, quando o MDB, PMDB, que era o grande partido do plenário, o PMDB tinha 53% dos deputados federais e só não tinha 14 senadores. Todos os outros senadores eram do PMDB. Mas ali tinha uma coxa de retalhos de todas as tendências políticas que estavam agrupadas na sigla. E a esquerda do PMDB saiu para formar o PSDB, que se juntou, então, com os partidos da esquerda e trabalharam juntos, como principais líderes, o Lula e o Fernando Henrique Cardoso, trabalhando juntos durante o processo constituinte. Esse mesmo grupo político passou a ser a base do governo Sarney. E como base do governo Sarney, eles deram aquele quinto ano de mandato para o Sarney, porque na Constituinte, o mandato presidencial passaria a ser de quatro anos. Mas o Sarney queria os cinco, porque antes era assim. Então, ele ganhou um ano mais. E o projeto todo da Constituinte estava caminhando para aprovar uma forma de governo parlamentarista. O Sarney não quis, pressionou, e a base, então, impôs de novo o presidencialismo para o Brasil. Como em qualquer regime, na verdade, em qualquer dos dois sistemas, quem não tem maioria parlamentar não governa. Não governa. Não governa. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro, até agora. Até agora. Mesmo no parlamentarismo, o parlamentarismo só governa quem tem maioria parlamentar. Quando perde a maioria parlamentar, Cai o ministro. É, cai o ministro, cai o governo. Sem dúvida. O outro lado, que passou a ser maioria, assume o governo. E elege seu ministro. Então, há muito mais cuidado de quem está no governo para não abandonar o barco do governo, porque vai cair do governo, vai entrar o outro lado. Então, os governos são mais estáveis, há mais estabilidade política nesse regime. Aparentemente, não. Mas, de fato, sim. São as democracias mais estáveis, elas têm esse formato. E o Centrão passou a ser, então, o grupo majoritário dentro do plenário, e foi governo com o Sarney, foi governo com o Fernando Henrique, um, Fernando Henrique, dois, Lula, um, Lula, dois, Dilma, um, Dilma, dois, Temer, e caiu do governo, e caiu do governo com a posse do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro não quis formar base parlamentar, algumas pessoas perguntaram, mas por que não? Porque ele conhecia a turma. Ele não queria fazer governo com o Centrão. Ele sabia quem eram aquelas pessoas. E com razão sabia, porque realmente tem ali uma turma de bandidos. Bota bandido nisso. O quê? Bandido, gente com ficha. Agora mesmo estão apresentando as fichas de algum tempo. Até porque, por esta razão também, do que tu estás falando e sublinhando, por isso não temos reforma penal nesse país. Exatamente. Porque pega o rabo dessa turma toda. E aí pega geral. Aí pega na oposição e no governo. É verdade. Então, medidas contra a criminalidade, para botar a gente na cadeia, não passam no Congresso Nacional. Então, ele não quis. Durante dois anos, ele aguentou. Aguentou sem mais. A base do governo era uma coisica. E aí as medidas provisórias eram caducadas, os projetos centravam. Eram retalhados, eram arquivados, eram devolvidos, eram modificados. Eram transformados no seu aviso. O governo mandava um projeto de lei de combate à criminalidade e retornava uma lei contra o abuso de autoridade para conter a ação de juízes, de promotores, de delegados, de policiais. Foi isso que aconteceu diante de todos, durante dois anos. Até que o presidente caiu na realidade. Ou ele não ia conseguir governar ou ia cair na cadeira, como aconteceu na história de todos os nossos presidentes. Getúlio, Jânio, Jango, Collor, Dilma, que ficaram sem base de apoio parlamentar, caíram. Não concluíram os seus mandatos. E o Temer conseguiu concluir, perdeu o apoio da base, a partir do episódio da JBS, aquela conversa da garagem, né? Tem que manter isso aí, viu? Aquela ali foi para matar. Ali ele perdeu a base parlamentar dele, ficou escancarada a situação escandalosa. Daí não tem parceiro. Ficou marcando tempo. E o Bolsonaro estava marcado para ficar marcando o tempo ou cair, ele precisava se juntar. E aí as pessoas me dizem, mas ele não podia pegar a gente melhor? Não tem. Não tem melhor. O melhor é isso aí. Não tem quantidade suficiente. Ele esperou dois anos para pegar isso aí. Ele pensou era o melhor. Não tem gente boa no Congresso em quantidade suficiente para se deixar seduzir por um discurso político. Não tem. Ele precisava pegar uma base e pronto. E aí ele tinha duas alternativas. Ou ele fazia a base parlamentar com o Centrão ou fazia com a oposição. Então, o negócio é inconcebível. Esse é o enredo. Agora, há uma hipocrisia por trás disso. Porque as críticas que hoje se fazem, durante esses dois anos, elogiaram, por acaso, o presidente por não fazer acordo para formar uma base parlamentar. Não. O presidente era criticado por não negociar. E o Congresso Nacional era aplaudido por essa mídia militante, com a qual nós estamos já habituados, era aplaudido por estar finalmente independente. O Congresso está no uso das suas competências constitucionais para fazer aquilo. E o presidente da Câmara dos Deputados estava já virando primeiro-ministro, porque era ele que mandava na casa. Só se fazia no Brasil aquilo que ele queria. Olha, isso precisava acabar para que o barco possa andar. A partir do momento em que ele formou essa base, aí começam as críticas. Mas, olha, presidente, pelo amor de Deus, o senhor conhece, sabe quem são esses tipos? Ou então, olha, como é que o senhor vai entre os candidatos a presidente da Câmara? Câmara, do Senado, o senhor escolheu esses dois? Tinha gente melhor? Claro que tinha. Claro que tinha, Rocha. Tinha gente muito melhor, que nós conhecemos aqui. Bons gaúchos que estão lá. Poderiam ser presidentes. Só que tem uma coisa. Se o presidente tinha uma minoriazinha desse tamanho, não faz maioria com uma outra minoriazinha pequena. Ele precisava de massa de votos. Precisava de 300 votos. Por exemplo, e tantos votos para ter a maioria suficiente para poder governar com segurança. Então, isso é o episódio que está acontecendo, lamentavelmente. Não adianta querer culpar A, B ou C. Isto é a realidade, a regra do jogo polívio, dessa maldita Constituição que nós temos, que cria esse tipo de situação. 32 anos, o Centrão é governo. Culpa de quem? Culpa de quem? Na Constituição, que não querem mexer, porque eu não sei por que raios, o povo brasileiro adora eleger o presidente da República. Depois não enxerga as consequências. O Gina, deixa eu te fazer uma pergunta. Ruchane Ponce. Como que funciona para um deputado que é eleito? Como é que ele se define no Centrão? É o partido que entra e ele não consegue se desvincular disso? Ele não tem essa opção? Não tem, não tem, não tem, não tem. A regra do jogo é por bancada. É, fica refém. Ele manda projetos, não são aprovados. Aliás, quem está mandando talvez mais do que o próprio Centrão e o Congresso é o STF. Sim, sim, também, né? Também. Mas há uma questão aí que se agravou com o passar do tempo, que é isso que tu está dizendo. O deputado se desvincula, diz, não, eu só vou votar essa matéria se o presidente falar comigo. Eu quero ter um particular com o presidente. Lógico, vamos troncar figurinha. Quer dizer, o acordo está feito com a bancada, né? Mas não, ele quer conversar, ele quer um particular. Esse tipo de coisa levou ao mensalão, ao petrolão. Então, qual é o horizonte? A expectativa, o horizonte, aquilo que eu, como brasileiro, quero que aconteça. É que o caminho lodoso, como eu tenho chamado, por onde andaram os governos anteriores, que se lambuzaram inteiros, não se reproduz agora. E que o presidente consiga manter a sua base de apoio sem passar por esse tipo de negociação, por esse tipo de arrecadação que sujou a biografia de tantos, botou tanta gente na cadeia. Se o presidente conseguir fazer isso, de algum modo ele estará educando um pouco a democracia brasileira e educando um pouco a conduta, orientando bem a conduta do central. Senão, vai ser um desastre. Se não fizesse isso, seria outro desastre. Muito bem. Fala, Zé Vilmar Govinas. Pois é. Eu lembro da cadeira da disciplina, né? Organização Social e Política Brasileira, o SPB. A gente estudava nas composições, etc., dos poderes, poderes ativos, executivos e judiciais. Em qualquer lugar do mundo, muito bem exposto pelo professor Percival Pugina, em qualquer lugar do mundo, as democracias têm que se articularem com os seus pares. Ou seja, o executivo, ele tem o seu papel, dentro daquela teoria de Montesquieu, dos três poderes, independentes e harmônicos entre si. O executivo tem o seu papel, que é de trabalhar, o legislativo, então, o judiciário faz o seu papel lá de julgar, etc. Aqui, bastante deformado em relação ao STF. Mas o legislativo continua com o seu papel, que é de fiscalizar e legislar. E isso aí não tem mudado. Isso aí tem sido feito em todas as casas, seja a casa, as duas casas lá bicameral do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sejam as assembleias legislativas ou, no caso, do Distrito Federal, e sejam as câmaras de vereadores dos municípios. Todos fazem a mesma coisa. E todos os executivos têm que fazer as suas composições, como o professor Perespaulano Pugina explicou direitinho. Todos têm que fazer, senão não governam. Vamos começar por Porto Alegre. Porto Alegre, nós temos 36 vereadores, são 18 partidos, que compõem a casa legislativa da prefeitura do município de Porto Alegre. E tem oito vereadores, oito vereadores que são independentes, porque eles são um vereador de cada partido. Tem oito partidos com um vereador apenas. Então, o prefeito tem que negociar, no bom sentido, não é negociar, toma lá, dá cá. Ele tem que conversar, parlar, parlamento. Ele tem que conversar com os vereadores, ele tem que atender pleitos, não tem dúvida nenhuma, ele tem que atender pleitos. Até porque também, também quando o vereador vai pedir alguma coisa para ele, do ponto de vista de fiscalização, um pedido de providência, ou um pedido de informações, tem que atender, tem que haver essa mão de duas vias. E isso é em qualquer lugar, seja presidencialista, seja monárquico, seja... Seja no Brasil, seja na Europa. Na Europa, seja nos Estados Unidos, tem que ter esse tipo de coisa. Agora, as deformações que ocorreram no Brasil, bom, aí vem da corrupção, aí vem do mensalão, quer dizer, quando o Centrão foi formado e teve esse número, eu lembro, o Ronaldo Caiada era um dos articulistas do Centrão, etc. Articulador. Articulador, perdão. Articulador. Obrigado pela correção. Então, tem que fazer isso. Agora, uma coisa é certa, esta situação de corrupção, esta situação de compra de parlamentares, isso aconteceu no Brasil. Essa foi a grande mácula que nós temos na nossa política brasileira. E difícil de tirar, e difícil de extirpar isso da política brasileira, infelizmente. E isso ficou impregnada, não ficou só no parlamento, foi também para o executivo, foi também para o judiciário, foi para a iniciativa privada, foi para tudo que é lugar. E aí, hoje nós temos o Centrão como sendo uma situação nociva. Não, eu não vejo o Centrão assim, desta forma. Eu vejo o Centrão até um ponto, um fiel da balança, porque ele tem que realmente segurar os extremos. E foi o trabalho que ele fez, como disse o Percival, lá na Constituição. Ele segurou aquele extremismo. E a partir dali ele se configurou. Mas a grande verdade é que o Brasil, através de Bolsonaro, deu um basta num primeiro momento no Centrão, teve as suas adversidades, teve os seus brecamentos através do presidente da Câmara dos Deputados, através do próprio presidente lá do Senado. Então, agora está modificando. E agora, então, está entrando numa situação de governabilidade. Para finalizar, Silvas, dizer o seguinte, sempre quando a gente fala dos políticos, sempre quando a gente fala dessas conglomerações, dessas oligarquias, nós temos que pensar uma coisa, Silvas, que quem vota somos nós. Quem os põe nas cadeiras do Parlamento, nas cadeiras do Executivo, menos o Judiciário, que aí nós não, geralmente, temos responsabilidade. Mas, no Parlamento e no Executivo, no Legislativo e no Executivo, somos nós que votamos. Então, quando a gente dizia, ah, mas lá só tem gente ruim, ah, mas lá só tem gente falcatrua, mas quem é que votou nesses caras? Eles não caíram do céu. Eles não tiraram o bilhete da loteria. Ah, mas quem vota são os currais, né? Sim, são os péssimos eleitores, né? Mas, exatamente, esse é o problema. E eu sempre digo, Silvas, assim, a gente conhece tudo de jogadores de futebol, tudo de cantores, de artistas, etc., mas a gente não investiga em quem a gente vai votar. Ah, no amigo, na simpatia, no bonitinho, no bonitinho, tal. Ah, olha aqui, gatinha, vai. Na boa prosa, aquela coisa, né? É, tem todas as razões para votar em determinados candidatos, menos a sua qualidade, o seu retrospecto, né? O seu currículo. O seu caráter. É, isso aí. Por Chane Ponsa. É, eu fico... Votasse, tu te lembra em quem é que votou, claro? Lembro, lembro. Uma pessoa escraecida, é responsável. Não, com certeza. Não bota o teu voto no lixo. Aliás, falei aqui na época, dizendo assim, olha, vocês estão muito preocupados em quem votar para presidente, né? Ou para prefeito, mas esquece que nenhum deles governam, exatamente como o pessoal falou. Nenhum deles governam se não tiver uma base de apoio. E muito importante, obviamente, é esse voto e a pesquisa, né, Govinatzky? Por quê? Porque se você não sabe qual é o passado dessa pessoa e ela, junto com os demais, consegue direcionar as políticas públicas do Poder Executivo, poxa vida, olha o poder de fogo que o seu voto, quando é mal empregado, acaba gerando. Então, muito bem pontuado pelos dois aqui. Justamente, aprendi bastante, Percival, sobre essa questão do Centrão. E, obviamente, não tenho todo esse tempo de acompanhamento da história, dá para se dizer, né? Esse tempo que já vai longo. Exato, porque, para mim, essa ideia do Centrão sempre passou, né, uma impressão de que, sim, é algo ruim. O Centrão é algo ruim. E, pelo jeito, ele não nasceu necessariamente como algo ruim. Ele foi se desvirtuando com o tempo. E que pena, por isso que eu te fiz a pergunta, que pena que aquele cidadão, né, que decidiu concorrer, se filiou um partido, e esse partido, por algum motivo, está vinculado ao Centrão, ele tem dificuldades, né, de se distanciar dessa pecha ruim, obviamente, que acabou se mostrando essa parcela do Poder Legislativo. Sujaram as mãos quando os governos sujavam as próprias mãos. Quem proporcionou isso foram exatamente governos corruptos que corromperam todo o processo político de formação e de composição dos blocos parlamentares no plenário. Esse é o fato. Não aconteceria se a fonte do recurso não estivesse aberta para maus negócios. E quem tem esses recursos na mão é a presidência da República. É o executivo, exatamente. E aí o que acontece, então? Por que manter... Agora vem o outro lado e as decorrências. Por que manter empresas estatais? Por que se tem essa coisa assim, que a CRT é nossa, aquilo é nosso, aquilo é nosso, aquilo é nosso de quem? Não é do povo, não. É nosso dos governantes para poderem colocar corruptos lá, para poderem fazer desvios de dinheiro, para poderem pagar benesses, mensalões, mensalinhos, seja o que for, sexta de Natal, seja mais o que for. É por isso que importa muito, sim, ter empresas estatais. Porque é muito fácil numa empresa estatal, é muito fácil roubar numa empresa estatal. Não é fácil roubar num ministério, não é fácil roubar numa secretaria, não é fácil roubar num órgão de administração direta, não é fácil roubar. Mas numa empresa é fácil roubar. É fácil pedaladas, contabilizações errôneas, ou negociatas, ou então, através de superfaturamentos, etc. Desvia dinheiro, o dinheiro vai, faz uma volta, dá uma volta no mundo e vai para o bolso de quem realmente dentro do script deve ir. E por isso que tem muito interesse em manter empresas estatais. E quando se fala em privatizar, ah, privatizar é o fim do mundo, é falou no demônio. Não, privatizar é tirar o poder desses maus governantes, desses maus executivos, que usam as empresas, não é para ser cabide de emprego, é para ser realmente fonte de receita, para bancar feitos eleitorais aí formidáveis, com os currais eleitorais que o senhor falou. Muito bem. Quando falam em... Tem que ter que ter que ter que ter... Bolso, tem que ter que ter que ter que ter que ter... Cuidado para eles não entenderem os... Os mal-intencionados. Bolsonaro, tem que ter que ter que ter que ter que ter. Não, tem que ter que ter que ter que ter. Olha aqui, esse governador jovem, 34 anos, Eduardo Leite, já foi prefeito de Pelotas, foi vereador lá, é um rapaz muito preparado, jovem, político. Ele está fazendo um trabalho que eu estou admirando. E tanto que os seus colegas de partido, uma grande comissão desceu em Porto Alegre, ele os recepcionou no Palácio do Governo, Palácio Piratini, e ele é uma indicação, sim, para pleitear, buscar uma posição de candidato à presidência da República em 2022. Passando, certamente, a carreta, o rodo por cima do Dória. E esse aí, meu Deus do céu, sai fora. Aí é cair no Marapuca violenta. E esse garotinho que constrói casa e reforma casa e automóvel por conta do bolso dos anunciantes, dos patrocinadores, da Globo Lixo, também, por favor, fica no teu programinha aí, quieto, fazendo o teu H, enchendo os teus bolsos de dinheiro, porque é um país de ignorância, porque o cara faz um programa disso aí e enriquece, fica trilionário. Então, o que vai se fazer? Mas é o povo que é esse tipo de gente. E aí, bota um cara desse daqui a pouco de candidato, essa curriola lá de cima, especialmente, essa zona ribeirinha, que assiste isso aí todos os fins de semana, acaba votando numa figura dessas aí. Olha só, por isso que eu digo, eles botam o voto no lixo, né? Mas, voltando ao governo do Estado, Eduardo Leite, governador, ele está fazendo um trabalho interessante. Na segurança pública, por exemplo, nós temos marcas históricas, queda histórica na criminalidade. Veja só, acompanhe agora, dá uma olhada, eu vou passar aí agora, acompanhe agora uma mensagem do governo do Estado sobre os números da segurança pública. Queda em todos os segmentos, vertiginosa, é uma maravilha, é um anseio da população gaúcha e está acontecendo, está acontecendo. Dá uma olhada aí, então, nessa mensagem que eu estou passando aqui em nome do governo do Estado, novas façanhas na segurança. Dá uma olhada. Novas façanhas na segurança. Segurança pública é um tema que importa a todos e geralmente vira notícia só quando faz falta. 2020 foi o ano menos violento da década no Estado. O Rio Grande do Sul está entre os únicos cinco estados do Brasil que apresentaram queda em homicídios durante a pandemia, o indicador mais baixo desde 2010. Também tivemos o menor número de latrocínios, roubos seguidos de morte desde 2010. O número de veículos roubados nos últimos dois anos caiu 51%. E chegamos ao menor número de roubos a bancos com menos de 50 casos no ano passado. Seguimos trabalhando forte para um Estado mais seguro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas em todas as áreas. Uma mensagem bonita, né? Que todos tinham uma expectativa de um dia assistir. Se não é tudo, tudo que a gente quer, mas a gente, estamos chegando lá. A criminalidade está indo lá para o assoalho, lá para o piso, em queda livre. Graças a Deus. Tudo isso fruto da Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e das ações do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, secretário da Segurança, chefe de polícia Nadine Anflor, e do próprio governador Eduardo Leite, que dá condições para esses gestores públicos, vice-governador, chefe de polícia Nadine Anflor, entre todos os policiais, evidentemente, todo o comandante da Brigada Militar, todos os brigadinhos, é que fazem, que dão esse resultado, que nos deixa, assim, envaidecidos e emocionados, porque a gente tem um novo sentimento de segurança quando se anda nas ruas. Só para elogiar o procedimento, a atuação do governo do Estado em relação ao número de policiais que se pegavam. Eu não tenho viajado para o interior do Estado, mas aqui em Porto Alegre eu observo muito. O número de viaturas bem posicionadas e o número de brigadianos é uma coisa, assim, que nos deixa muito tranquilos. Muito bem. Fala, Percival. Olha, é muito difícil conter a criminalidade que ocorre por decisão individual de alguém. Teria que ter um policial ao lado de cada indivíduo na rua. O combate à criminalidade eficiente é o combate às organizações criminosas, ao tipo de crime praticado por grupos criminosos. E eu penso que seja aí que esteja sendo buscado o resultado. Sem dúvida. Há certos tipos de crime que não há como se conter, a não ser depois de prender o indivíduo e manter preso. E nós temos muita dificuldade de que isso aconteça. Tem a história do prende e solta, prende e solta, prende e solta. Mas o que me agrada muito também... Olha, quando eu era criança em Santana do Livramento se dizia que havia pessoas que eram cargosas. Cargosas. Pá! É o chato de galocha. É o chato de galocha. O fulano é cargoso. Quer dizer, aquele cara que é insistente, é chato, ele perturbe, ele incomoda. Murrinha. Entendeu? Ele incomoda. Comoda os outros. É muito bom. Esse João Dória é um cargoso. Ele conseguiu encher os colegas todos, companheiros de partido. Ninguém suporta. O cara é de uma vaidade insuportável. É o legítimo cargoso. Então, a ascensão do leite deve ser vista com muitos bons olhos pelos tucanos, porque realmente vai livrá-los, parece que poderá livrá-los, pelo menos, de um sujeito que é muito chato. Eu diria que como ele é refugado no seu próprio partido, no seu ninho, que são os tucanos. Então, o tucano tem ninho. Mas, então, eu tenho a impressão que ele, nessa disputa, por exemplo, já o governador Eduardo Leite dispara. Porque quando vem um grupo de deputados federais, senadores, uma comitiva desse porte, eu acho que isso aí, já para ele, é um grande recado de se acalma que tu está fora. Exatamente. Mas, dificilmente ele vai se conformar. Ele vai continuar sendo cargoso. Vai continuar dando tiro no pé. É da natureza dele. Vai continuar dando tiros no pé. Muito bem, vamos adiante falando de vidrobox blindex, minha gente, porque líder no segmento vidreiro, meio século completo esse ano, vidrobox blindex. São temperados, laminados, vidros curvos, planos, lisos, impressos, envidraçamento de fachadas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, tá? Enfim, só coisa boa. Box para banheiros com película de segurança, um negócio fantástico, se quebrar por qualquer motivo, uma queda, não machuca as pessoas, divisória de vidro temperado, também é maravilhoso, luminosidade num ambiente que não é tão grande, todos se enxergando, é muito, muito bacana, muito moderno, né? Acaba com a alvenaria e com o gesso acartonado, a divisória de vidro temperado. Então, isso tudo é vidrobox blindex, telefone 5133024343, e o site é vidrobox.com.br. Vamos adiante falando de auxiliadora presidial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, tá? Então, simplificar a sua vida. Auxiliadora presidial, que tem séries lá em São Paulo, séries lá em São Paulo, que é o telefone, é o 11, o 11, é um ambiente difícil de prosperar, é o 11, 23484000, e aqui em Porto Alegre, sua matriz, sua raiz, é o 513216100. E o site é auxiliadorapredial.com.br. Auxiliadora presidial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E, minha gente, essa mensagem do Grupo Zafri é maravilhosa, e a gente está chegando lá por causa da vacina, né? A vacina está chegando aí, uma, duas, três, vamos fazer a vacina de rebanho. A vida acontece quando a gente se encontra. Então, estamos começando, né, a caminhada, a jornada, que, para fazermos grandes encontros, os avós, longe dos netos, pais, né, filhos, enfim, a família, sobrinhos, tios, e os amigos, sobretudo, na empresa, no corporativo, né, todo mundo se distanciou em função da pandemia, pela imposição do Covid-19. Mas a gente vai ganhar essa guerra, pode ter certeza. Dá uma olhada aí, a vida acontece quando a gente se encontra. Essa é a mensagem do Grupo Zafari. Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem leite frisquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. É verdade. Vamos adiante, vamos falar agora do CIE, que é o Centro de Integração e Empresa e Escola do Gran Sul, que é referência nacional, é modelo nacional e é aqui sediado em Porto Alegre, né? Então, é um negócio fantástico. Ele tem um programa maravilhoso aqui, ó. O site dele é o cierrs.org.br, tá bom? E o seu telefone, é o 51, aqui na capital dos Gaúchos, 3363.000. E a mensagem que eu passo pra vocês é essa aqui, ó. Veja o programa de aprendizagem na mensagem do CIERS. É sensacional, né? São jovens sedentos de oportunidades. Veja aí. Muito bem. Então tá. Vamos ainda falando sabe de quem agora? Vamos falar sabe de quem, minha gente? É do CCG Saúde. O CCG Saúde tá com planos maravilhosos aí pra todo tipo de investimento, né? Num plano de saúde. É um negócio, porque o CCG cresceu em 2020. Uma loucura, minha gente. Só o Hospital Humanismo é uma loucura, porque é um hospital de altíssima geração, aqui na Ramiro Barcelos, quase na Cristóvão Colombo, prédio especialmente projetado para esse fim. Zero quilômetro. Só coisa boa. Mas o Clínica Mais, ali nos antigos centros de eventos do Hotel Plaza de São Rafael, de Franço e São Rafael, junto à Igreja São José. Só coisa boa pra todos os seus conveniados, pessoa física, pessoa jurídica. Olha aqui, ó. Pessoal, em períodos complicados como esse, percebemos que ter um plano de saúde de qualidade faz muita diferença. Por isso, vou falar sobre as opções do CCG Saúde, que é o POP, o MULTI e o TOP. Essas três alternativas chegaram para oferecer um cuidado que te acompanha independentemente da sua realidade de vida. Eles foram pensados a partir do modelo assistencial que o CCG pratica, com foco na satisfação dos clientes e serviços mais resolutivos. Para quem procura por uma opção prática e acessível, o CCG POP é a escolha. Já para quem prefere versatilidade e flexibilidade, tem o MULTI. E quando o assunto é atendimento premium e personalizado, o TOP é a pedida. São diversas vantagens. Por exemplo, acesso a todas as clínicas do CCG, exames de imagem e laboratório, reembolso de consultas e encaminhamentos para os melhores hospitais da rede credenciada, entre outras. Já está na hora de ter um dos novos planos do CCG Saúde. Não perca tempo e ligue para contratar. Número 51-32-87-92-20. 51-32-87-92-20. CCG Saúde. Só coisa boa, minha gente. É um espetáculo. Então tá, vamos adiante. Então, falando aqui com o nosso amigo Percival Pugino. Antes disso, eu quero mandar um abraço aqui para o Cláudio Steinbruch, meu amigo pessoal, particular, grande figura, Cláudio Steinbruch e também Eduardo Sforja. Ambos, ambos estarão hoje juntos, evidentemente, jantando no Barranguinho. Vai ter um entrecô lá e um assado de tiras e estarão saboreando lá. Então, os cumprimentos aí ao Cláudio Steinbruch e ao Eduardo Sforja, que estarão então hoje saboreando a carne angus do Barranquinho, lá comandado pelo Léo Piscini. Coisa maravilhosa. Tá bom? Então tá. Vamos adiante. Percival Pugino. Quando Montesquieu criou, concebeu esse sistema tripartite, executivo, legislativo e judiciário, exatamente repartiu o poder da monarquia absoluta em que essas três funções se concentravam na mesma pessoa do rei, ele disse que esse era um sistema que estabeleceria freios e contrapesos no jogo entre os três poderes para evitar abusos, para manter a coisa andando bem. Freios e contrapesos. Mas nós temos uma distorção nesse sistema de freios e contrapesos brasileiros que é a ação que vem mantendo o Supremo Tribunal Federal. Porque como contrapeso, ele joga como peso pesado. E perdeu o freio. Desgarrou. Mas é um peso pesado, desgovernado, que se joga longa, baixa, quer mandar no país. Mas, deliberadamente, trata o Poder Executivo como um subordinado para o qual ele baixa determinações cotidianas. Cinco dias para isso, dois dias para aquilo. Eu fico me perguntando onde estavam esses senhores quando os governos faziam horrores, quando torravam o patrimônio da Petrobras entregando de graça para a Bolívia, quando mandavam dinheiro para a Venezuela, para a Cuba, quando compravam e vendiam refinarias. compravam a peso de ouro, vendiam a presa de banana. E o Supremo Tribunal Federal não tinha o menor interesse por isso. Agora eles estão na minúcia. Perderam o freio. Eles perderam a noção. Perderam a noção de limite. Desde a posse do governo, eles resolveram tratar o Poder Executivo como um adversário a ser destruído, derrotado por motivos políticos. Viraram uma facção política que não estão fazendo de modo algum bem ao país, estão perdendo o respeito da sociedade e abrindo inquéritos de um modo escandaloso, irregulares, deliberando, fazem chiclete da Constituição, bolinha, mastigam, dão a forma que querem. Está muito mal, muito mal servido o Brasil com esse Supremo Tribunal Federal. E agora resolveu se meter, de pato a ganso, na indicação da presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mandando recados para o Palácio do Planalto e para o Congresso Nacional, que a posse da deputada Bia Kicis na presidência da Comissão de Constituição e Justiça seria considerada uma declaração de guerra. Mas o que é isso? é um completo desgoverno, perda total do senso da própria responsabilidade, da própria dignidade. Isso está muito errado. A sociedade brasileira já está por aqui com isso. Quem tem olhos para ver e ver não tem como não ficar indignado com essa intromissão. antes falaram muito impropriamente que para fechar o Supremo era um cabo e um soldado. Não deveria ter sido dito uma frase completamente equivocada, intolerável e insuportável. Mas não foi o presidente da República que disse. Foi um filho dele. mas agora estão metendo o pé na porta do Palácio do Planalto, estão metendo o pé na porta do Congresso Nacional. Se intrometendo em assuntos que não lhe dizem respeito, mas pretender influenciar a indicação do presidente de uma comissão lá dentro. Mas tu imagina se o presidente da República resolve mandar um recado. Olha, eu quero que a segunda Câmara troque o ministro fulano pelo ministro Beltrán. É a mesma coisa. E se não fizer é uma declaração de guerra. Perceberam? Olha, esse país tem gente enlouquecida fazendo justiça, zelando pela Constituição o nosso país. Lamenta, fala que o professor Percival colocou foi justamente a antítese de Montesquieu. Montesquieu disse exatamente isso. E está na Constituição, está no antigo segundo, os três poderes, a Mônica, os e Independentes. E a Mônica, os e Independentes. Independentes. Mas não tem independência, porque vê bem. Os três poderes. O legislativo ele é eleito pelo povo, tem mandato e pode ser reeleito ou não. ele tem caçações? Tem, tem caçações. Os próprios pares caçam deputados, os próprios pares caçam vereadores, os próprios pares caçam senadores. Então, tem um poder dentro das casas que faz com que eles tenham que se policiar, porque senão eles perdem mandato. E se não perderem mandatos ali, eles perdem mandato no voto. Então, existe o temor da perda do poder, porque tudo é poder, tudo envolve poder. O executivo é a mesma coisa, tem o impeachment, tem a reeleição ou eleição, enfim, mas tem o temor de perder o poder, tem o temor de ser julgado, tem o temor de ser fracassado e de não voltar mais. e aí criou essa desmedida do poder, essa desmedida potencialização do poder do legislativo e em especial do STF. O STF não tem eleição, é indicação e as indicações últimas nós sabemos como foram, foram troca de favores. Ele não tem quórum qualificado ao contrário, por exemplo, dos legislativos que tem quórum qualificado, não só para votar, como também para aprovar leis, para aprovar PECs, que são projetos de emenda constitucional, enfim, o STF não tem. Um ministro monocraticamente dá um canetaço e diz o que o presidente ou o que o deputado ou seja quem for pode fazer ou deve fazer ou não deve fazer. Então, não tem. Não tem prazo curto, o mandato de um ministro vai até os 85, 75 anos de idade. Quer dizer, Dias Toffoli tem mais, sei lá quanto tempo, porque é um jovem ainda, mas não tem, não tem, é quase vitalício. Não tem fiscalização. Eles brigam entre si, mas ninguém pede a cassação do outro. Não, não, não. Ninguém pede. É o espírito de corpo levado a... É extremamente corporativo. eles não têm medidas, eles fazem tudo que podem. Quer dizer, enquanto o poder do STF deveria ficar só no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidades ou das ilegalidades ou realmente aquilo que eles devem fazer que ser o guardião das leis, não. Eles são, eles são executivo, eles são legislativo, eles dizem se a lei é boa, se não é boa. eles mandam prender, eles mandam prender até o humorista, eles mandam prender, eles mandam fazer o que quiserem. As medidas estão totalmente sem nenhuma medida. Freio contra... Não existe. Não existe absolutamente nada. Então, esse elenco de situações criou realmente no Supremo, especialmente no Supremo Tribunal Federal, uma coisa assim dos deuses. Como disse uma vez o Gilmar Mendes, nós somos supremos. E acabou. Porque ninguém põe a mão neles. Muito bem. Roxane Ponce, nossa especialista em direito de trânsito, nossa advogada de longa data aqui na nossa bancada, comentarista, tem notícias importantes aí para a gente, né, sobre, por exemplo, o sistema de notificação eletrônica. Fala, Roxane. Então, José Silva, isso é uma novidade, quer dizer, nem tão novidade, certamente algum de vocês já pode ter escutado isso lá desde 2016. Mas apesar de invigência esse sistema de notificação eletrônica, que, sim, ele permite que o órgão de trânsito notifique através de e-mails ou SMS, a parte mais importante para o cidadão é que ele permitia a possibilidade de pagamento com 40% de desconto. normalmente você pode fazer o pagamento até o vencimento com até 20% de desconto, que já é um super desconto, mas os 40% significava a necessidade da pessoa, ela poderia, então, pela lei, abrir mão dos recursos, da defesa de recursos para poder se beneficiar desses 40%. Desde 2016 até agora, havia muita resistência dos órgãos de trânsito estaduais, de todo o território nacional, a fazer a adesão ao SNE. O que acabou acontecendo pelo Detran do Grande Sul passou a valer a partir do dia 1º de dezembro de 2020. Então, todas as infrações de competência do Detran e seus conveniados podem, então, ser pagas com até 40% de desconto caso a pessoa tenha feito essa adesão. E, certamente, você que teve que baixar a carteira digital de trânsito, o aplicativo, aquele no celular para poder baixar o documento de circulação do veículo, viu lá um linkzinho que dizia assim, ah, deseja aderir ao SNE? E, talvez, sem entender muito bem, até disse sim, quero. Significa o quê? Que a partir de então, a partir dessa adesão, todas as notificações que o seu veículo receber, elas serão enviadas tão somente por meio digital, não vai mais ir por via postal. E isso é muito preocupante, às vezes, para aquelas pessoas que não sabem lidar com a tecnologia. Daqui a pouco, recebe um SMS e não sabe, o que aquilo significa? Ah, eu estou sendo notificado da multa, eu preciso fazer a minha defesa? Ah, então eu vou pagar com desconto ou não? Ou seja, eu sinto que falta um pouquinho de informação para o cidadão na hora de aderir ou não aderir ao SNE. Eu não sabia o que era isso, eu acho que não fiz. Exatamente. Dá, caso você não queira, dá para você se desvincular, cancelar essa adesão. Eu, particularmente, eu costumo muito incentivar a adesão aos serviços digitais, mas esse caso específico, eu tenho sido um pouco mais cautelosa na indicação. Por quê? Porque não há muita transparência em relação à adesão ao SNE. Primeiro, porque vocês certamente sabem que existem multas no Código de Trânsito que tem previsão autônoma de suspensão. São 20 artigos no Código que basta que você cometa aquela infração que você pode ter a sua carteira suspensa, instaurada um processo de suspensão. Qual é o problema do SNE? Ele não diz que quando você abre mão do recurso e da defesa, você também está abrindo mão da possibilidade de se defender de um processo de suspensão. Então, muitas vezes, você cai na isca do tipo, vou pagar mais barato, recebi uma multa lá por exceder a velocidade de mais de 50%, que é uma multa cara, são R$ 880, vou pagar com 40% desconto, mas eu esqueci que aquela multa me gera uma suspensão de redirigir. E, portanto, a ausência dessa transparência em relação ao que você está abrindo mão. Você está abrindo mão de todas as defesas possíveis, tanto do valor pecuniário quanto do processo de suspensão? Então, por conta disso, não só em relação a essa inflação, esse foi só um exemplo, por conta disso, eu tenho recomendado aos meus clientes, enfim, as pessoas que me escutam de alguma maneira, que façam o descadastramento se já fizeram ou esperem um pouquinho mais ainda antes de fazer adesão ao SNF. Deixa por enquanto tudo como está. Às vezes, esses 20% podem se tornar uma fisgada que pode sentir mais dor do que benefício. Então, eu diria que tem um pouco de cautela em relação a isso. Muito bem. Muito bem. Vamos adiante, falando do barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a protagem. 51 anos no coração dos gaúchos, é a primeira churrascaria com carne e água certificada do Brasil. Melhor chopp, melhor churrasco, ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos. Olha essa folenta, para com isso aí, essa caipira de vodka aí, isso aí eu acho que é com uva, não é? Não, não, é uva ou cereja, não sei. Isso aí é as composições lá do barranco, Barranquinho. Aqui subindo ou descendo a protagem, complexo Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre. Lá o barranco, Barranquinho, é comandado pelo grande empresário Elson Furini. Já o barranquinho já é com o Léo Piscini. Está aí o Léo Piscini, está aí o Léo Piscini e comanda o barranquinho. Essa é a história com o comandante do barranquinho, o Léo Piscini. Lá no barranquinho também as maravilhas, né? Do parrigiro, das pizzas, do entrecô, do assado de tiras, como no barranco, tudo isso subindo ou descendo a protagem. Ali na protagem, o alvo 1578, é um negócio fantástico. Olha aqui, minha gente, a teleentrega está bombando também, tá? Te liga, segue a teleentrega, essa não para nunca mais, né? Depois do esquema pandemia, o pessoal, muita gente gostou da teleentrega, né? Telefona, ele chega em casa, não sai para a rua, não tem contaminação, enfim, tem uma série de vantagens, bota o carro na rua, então, é isso aí. Então, está aí subindo ou descendo a protagem, barranco, barranquinho, o ponto de encontro, tá bom? Então, olha aqui, aqueles ambientes também, ali o ar livre, tem tarde para lá, gartear ali, um pôr do sol, vale a pena, tá, minha gente? Os telefones do barranquinho lá, por exemplo, é o 51 30 28 23 10, a teleentrega, e lá no barranco, o 51 3 3 3 1 6 1 7 2, a primeira churrascaria com carne e ângulo certificada do Brasil. Vamos falar do Simmers, o Simmers saúda a aprovação das vacinas para imunização emergencial, contra a Covid-19 e mobiliza-se para disponibilizar tais vacinas com a máxima brevidade possível aos médicos interessados e oferece a estrutura da instituição a campanha de vacinação. Um gesto que demonstra apoio efetivo às iniciativas que visam essencialmente a promoção da saúde. O Simmers ainda ressalta a importância da manutenção dos hábitos de prevenção e destaca o respeito à autonomia do médico, para identificar e orientar sobre o tratamento mais adequado ao seu paciente. Simmers, defender os médicos é defender a saúde. Cumprimentos a todo o time lá do Simmers, especialmente ao seu presidente, sua diretoria, Marcelo Matias. E a específica evidência é a certeza de um futuro tranquilo, não é, minha gente? Se você não tem um plano de previdência complementar, está fora, está no risco, perdeu o trabalho, aí acontece, é enfermidade no seio familiar, e aí, como é que resolve? Aí faltou, né, abjúgio. E aí, se tem um plano de previdência complementar, passa por cima aí, porque aí o plano vai resolver a sua situação. Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo, uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha, 65, Centro Histórico, telefone 513228-1999 e o site aspecir.com.br. 28 anos, sucos petri. A bebida de todas as estações seja natural, beba sucos petri. Uva laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes, é 100% natural. Uva laranja, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede o melhor, pede sucos petri, a bebida de todas, mas todas mesmo, as estações. É um negócio fantástico, sucos petri. Vamos adiante ainda, dizendo que nós vamos falar aqui de novas façanhas na segurança. É um negócio fantástico, né? Isso é o governo do Estado anunciando estas maravilhas para a nossa população gaúcha, que há uma queda extremamente grande na queda da criminalidade. Isso, brigada militar, polícia civil, ações do governo do Estado, só coisa boa. Então, te liga com o governo do Estado, que passe essa mensagem maravilhosa aqui. Acompanhe agora uma mensagem do governo do Estado sobre os números da segurança pública. Novas façanhas na segurança, dá uma olhada. Novas façanhas na segurança. Segurança pública é um tema que importa a todos. E geralmente vira notícia só quando faz falta. 2020 foi o ano menos violento da década no Estado. O Rio Grande do Sul está entre os únicos cinco estados do Brasil que apresentaram queda em homicídios durante a pandemia. O indicador mais baixo desde 2010. Também tivemos o menor número de latrocínios, roubos seguidos de morte desde 2010. O número de veículos roubados nos últimos dois anos caiu 51%. E chegamos ao menor número de roubos a bancos com menos de 50 casos no ano passado. Seguimos trabalhando forte para um Estado mais seguro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas em todas as áreas. Muito bem, vamos falar em vinhos do mundo importadora, que é a maior importadora de vinhos do Brasil. Preços lá no Assoalho, só coisa boa, tá minha gente? Só coisa boa. Grandes rótulos, né? Você faz um tour pela Europa, pelo Canadá, pela Califórnia, pelo Mercosul, Argentina, Uruguai, pela nossa Serra Gaúcha, pela nossa fronteira aqui. Só coisa boa em vinhos do mundo importadora. São três lojas, endereços que têm o mesmo atendimento, segurança e estacionamento. Em todas as três lojas de vinhos do mundo, como eu digo, com parcelamento no cartão de crédito. E se você faz uma compra meia pesadinha, tá bom? A empresa leva no seu domicílio, na sua empresa, sem cobrar um postão. É, cortesia de vinhos do mundo importadora. Então, três endereços, tá aí, Avenida Vistual Colombo, 1493, como eu disse, estacionamento, segurança e atendimento só de gente PHD. Vamos lá para Alameda Alípio César, tá aí, as mesmas condições, Alameda Alípio César, 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. E já viajamos para o bairro Menino Deus, lá na Avenida Getúlio Vargas, 1135, as mesmas condições, a referência que eu faço aqui diariamente, estacionamento, segurança e só coisa boa. Espumantes, champanhes, vinhos branco, tinto, rosê, delicatessen, equipamentos aí, acessórios para sua adega, só coisa boa em vinhos do mundo importadora. Telefone 51-321-8090 e o site é vinhosdomundo.com.br. Percival Pugina. Olha, eu queria cumprimentar o Vinhos do Mundo pelo cuidado que mostra em relação à preservação, conservação de prédios que deveriam ser preservados. Sem dúvida, são caprichosos demais. Muito cuidado naquilo que fazem. E também uma observação em relação à redução do número de veículos roubados. Sim. Olha, 51% é um número significativo. É verdade. Eu quero ver isso aparecer no preço do seguro. É verdade. É uma bela de uma referência. Sublinhaste muito bem, porque será que vai cair o preço do seguro? Será que vai cair? Mas eu queria fazer um apontamento em relação a isso, que é bem importante. Se a gente pensar que estamos vindo, estamos ainda numa pandemia, mas viemos de um período em que o desemprego acabou se exacerbando, e isso obrigatoriamente leva muitas pessoas para a criminalidade, até aqueles que nem pensavam nisso, eu acho que a queda nesses números tem um sabor ainda mais especial. Ou seja, conter o aumento da criminalidade, inclusive vindo de um período em que a tendência é que a gente tenha justamente mais ilícitos sendo cometidos por conta dessa situação que acaba assolando aí muitas pessoas que perderam seus empregos, perderam a sua renda por conta aí do fique em casa, né? Sim, perfeitamente. Nós vamos mandar aqui um abraço rapidamente a Fernando Soares, delegado de polícia, a nossa companheira de bancada aqui, que ele hoje eu acho que comemora aniversário, evidentemente. Então, o Fernando Soares, essa figura ímpar, né? Grande policial, mas tensa, né? Um extenso currículo a serviço da segurança pública do nosso estado. Está aí o Fernando Soares, nosso companheiro de bancada, delegado Fernando Soares. E hoje ele é titular de todas as delegacias da região metropolitana. Ele é o titular, comanda todas as secretarias, né? da polícia civil da região metropolitana. Então, delegado Fernando, aí no seu seio familiar, junto com seus amigos, etc e tal, no ambiente do seu trabalho, polícia civil, os nossos cumprimentos, saúde, paz, alegria, só coisa boa. É isso aí, polícia. A cidade agradece. A cidade agradece. Olha os índices na criminalidade aí caindo, despencando. Isso é tudo o trabalho dos policiais. Os cumprimentos ao delegado Fernando Soares. É isso? Com toda certeza. Sinta-se abraçado aí, com as medidas de distanciamento necessárias. Sinta-se abraçado mesmo que virtualmente. Afina o caldo que estamos já na direção de... A gente está só pela canoinha, né? Vamos para lá, já. Em seguida, fala, Gornal. O Fernando Soares é uma pessoa ímpar. Aliás, é uma grande característica dos policiais serem pessoas diferenciadas, porque eles enfrentam um risco que nós, muitas vezes, não teríamos coragem de enfrentar. Uma arma de fogo na mão de um meliante. Uma arma de fogo na mão de um drogado, totalmente sem noção do que está fazendo. Nem me fala. Eles enfrentam. E conversando com o Fernando Soares, se ele não disser que ele é policial, e filho de policial, que tem um trabalho enorme na polícia civil, jamais a gente vai imaginar que o Fernando Soares é um policial. porque ele é uma pessoa de um trato tão fino, tão requintado e tão humilde até, que de forma alguma vai se pensar, eu estou na frente de um policial. Não, ele é uma pessoa diferenciada. Grande abraço, Fernando. É um diplomata, é um gentleman, mas atua como policial no rigor da lei e tem um currículo exemplar, invejável, o delegado Fernando Soares, aqui a serviço da Secretaria da Segurança Pública, leia-se, Polícia Civil, leia-se na defesa do povo gaúcho. Muito obrigado, delegado Fernando Soares. Então está, vamos nos encaminhando aí com um minuto, o pessoal Pugina, para o fechamento do nosso programa. Veja como é que é. O senador, só uma notícia então, o senador Alessandro Vieira, a deputada Tabata Amaral e o deputado Rigoni resolveram entrar, anunciaram que vão entrar com um projeto de decreto legislativo, que é um instrumento pelo qual um parlamento susta um ato do Poder Executivo. Para incluir, vamos ler, no livro didático do ensino fundamental a igualdade de gênero, orientação, conteúdos ligados à igualdade de gênero, orientação sexual, homofobia e transfobia. Porra. Tratar desse assunto com crianças de seis anos, sete anos, oito anos, nove anos de idade, isso é tão louco. Perderam a noção. Eu diria, não é absurdo, isso é um crime. Que coisa. E a proposta do Poder Executivo era substituir isso por amizade entre os povos, a imagem do Brasil, a promoção dos valores cívicos, respeito, patriotismo, cidadania, solidariedade, responsabilidade, urbanidade, cooperação e honestidade. Ou seja, tudo assunto irrelevante, porque importante mesmo é tratar de questões sexuais com crianças pequenas. É verdade. Meu Deus do céu. Meus amigos, vamos embora, abre teu olho, estrada, quem está passeando, viajando, carnaval não tem, olha o distanciamento, aglomerações, não. Preserve a sua saúde, os seus semelhantes, a sua família, os seus amigos, a namorada, a esposa, enfim, tá bom? Amanhã, 19 horas, temos mais um encontro com você aqui da RDC TV, onde o Rio Grande se encontra aqui, 24 e 524, da Claro Net, mais todas as plataformas digitais. Então amanhã, 19 horas, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, mais uma edição do nosso programa Atividade. Boa noite e até lá.